Sára Oh, não duvida não, não, Sára Oh, não duvida não, Sára Oh, não duvida não, tu vai gerar Isaac para Abraão Eu profetizei e você não acreditou Te fiz uma promessa e você não acreditou Eu enviei um anjo e te dei confirmação Sára, tu darás um filho a Abraão Sára tinha 80, Abraão 99 Eu não creio no Deus que tudo pode O tempo passou, Deus cumpriu pra Abraão Sára foi mãe de uma grande nação Sára Oh, não duvida não, não, Sára Oh, não duvida não, Sára Oh, não duvida não, tu vai gerar Isaac para Abraão Eu profetizei e você não acreditou Te fiz uma promessa e você não acreditou Eu enviei um anjo e te dei confirmação Sára, tu darás um filho a Abraão Sára tinha 80, Abraão 99 Ela não creio no Deus que tudo pode Ela não creio no Deus que tudo pode O tempo passou, Deus cumpriu pra Abraão Sára foi mãe de uma grande nação Sára Sára Oh, não duvida não, 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 Tu vai gerar Isaac para Abraão Oh, não duvida não, Sára Oh, não duvida não, Sára Amém.